Oi seus bonitos, suas bonitas, espero que vocês estão tendo uma noção do que está acontecendo aqui Como eu prometi para vocês no último vídeo, eu vou começar a partir de agora Dar dicas para pessoas, para lindos, bonitos, quem queira começar uma carreira de drag queen Já falei de reciclar coisas, que vocês vão acumular coisas Eu não vou mostrar, um dia eu prometo mostrar o meu quarto Mas aqui, só para vocês terem uma ideia, quem já conhece o negócio, sabe como é que é Quarto de drag, ateliê de drag, é difícil de organizar, porque vai ter sempre bagunça por todos os lados Então está aqui, parece que passou a Maria aqui, a Maria eu quero dizer é o furacão É uma coisa de louco, mas enfim, a dica de hoje é o seguinte Como fazer, como se organizar quando vocês tem um show Coisa muito importante meus bonitos, fazer uma lista Se vocês não tem uma cabeça muito boa, se vocês são esquecidos, preparem uma lista Escreve num papel tudo o que você vai precisar Tudo de maquiagem, todos os produtos principais A caixinha de maquiagem, que seja, confira a caixinha de maquiagem Pincéis, laque, desodorante, é uma coisa muito importante sempre ter um vidrinho de desodorante Depois, acessórios, roupas, perucas Eu faço uma lista dos números que eu tenho Eu coloco todas as fantasias, uma do lado da outra Depois eu venho pelas perucas, que cada fantasia vai usar Os acessórios, que cada roupa vai usar Os sapatos, tudo que vai ser usado Os enchimentos de peito, repads, meia Sapatos, já falei, acho também Ou sapatos de sala, que seja, né Isso tudo é muito importante Depois você faz uma checklist Você confere tudo E assim vocês não vão ficar perdidos Isso é muito importante Aí eu faço geralmente em cima da minha cama Então tá aqui, ó, todas as roupas Perucas, acessórios Agora é só guardar Eu checo Vejo se tá certo E... Eu checo não, eu confiro Eu checo, 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 checo Eu checo, checo, eu checo Enfim Eu confiro tudo, depois eu guardo tudo na mala Assim já tá tudo organizado Eu vou pegar um doce e colo com certeza, né, hoje Então tá, espero que vocês tenham gostado É uma dica muito importante pra quem tá começando o drag Seja organizado Seja pontual também Se você vai começar o show às 10 horas Você sabe que você demora a tua maquiagem Chegue cedo 3 horas, 3 horas e meia antes Isso é muito importante As pessoas que estão te contratando Vão levar isso em consideração Quando eles vão pensar em chamar você de novo Se você tá atrasado, não chegou na hora Ponto negativo, ó Então tá jóia Essa é a dica de hoje Organização Listinha Assim vocês não vão ficar perdido Tá jóia? Espero que vocês estão gostando desses vídeos Se vocês gostam Deixem um joinha Compartilhem pras amigas E mais uma vez eu falo pra vocês Drag É arte Então curta esse canal Porque muita coisa boa vem por aí Um beijo meus queridos Não se esqueçam de se inscrever Tchau 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 Tchau